Pra cada vez que ele censura sua postura como mulher Pra cada vez que ele se queixa e não te deixa ser quem tu é Pra cada vez que ele te controla e não dá bola pro que tu quer Tem um amor do lado de fora te esperando Se valorizar é de graça e faz bem Quis ficar na mão dele, abre mão de você Chega de mudar por um outro alguém Ame quem quer que seja, mas seja quem você é Então fica com quem vale a pena Para de ter pena de dizer adeus Se se amar vai perceber Que o amor da sua vida é você Então fica com quem vale a pena Para de ter pena de dizer adeus Se se amar vai perceber Que o amor da sua vida é você Então se olhe e veja quem você é Muito mais que uma mulher Seja quem você quiser Faça o que deseja, sinta a beleza de viver sem ter alguém Para de ter pena de dizer o que fazer O amor da sua vida é você É você Chega de viver sem ter vontade de viver Se permitindo amar os outros Se permitindo amar os outros Mas cadê você O amor da sua vida é você O abuso começou bem antes de acontecer a agressão Começou desvalidando o meu jeito de ser Da forma como eu lançava O carinho como eu tratava as pessoas De repente nada do que via de mim era o suficiente Ou o que ele desejava Depois de muito apoio e força que busquei dentro de mim Hoje nada e nem ninguém Me faz mudar ou odiar quem realmente eu sou Não poder postar as fotos que gostam Até depois ele poder falar mais alto que você Você não ter mais voz Não poder ter mais opinião Toda a sua vida no controle Tirar uma foto Não poder compartilhar Porque ele falava que isso não era coisa Que mulher casada fazia E ele sempre curtindo foto de outras mulheres Eu não podia falar com os meus primos Eu não podia falar com os meus amigos Até mesmo com as minhas amigas Minhas roupas curtas ele rasgava O abuso se intensificou Quando ele ainda preferiu cuspir na minha cara Eu li a minha mãe viver um relacionamento abusivo Ver meu pai agredi-la todos os dias Chegar em casa bêbado xingando E dizer que se ela não fizesse sexo com ele Ela apanharia Porque ele pode beber, falar palavrão Usar a roupa que bem entender Escutar a música que bem quiser Ser ele mesmo em qualquer lugar e eu não A verdade é que além de poder nós devemos Porque o amor que você busca está dentro de você E aí E aí E aí E aí